Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para quem quer começar com arte digital. Como vocês devem ter reparado nos meus últimos vídeos aqui do canal, eu tenho falado bastante e mostrado bastante os meus processos de desenho de pintura com arte digital. E durante esses vídeos eu sempre vou dando algumas dicas para vocês, mas eu achei que seria legal reunir todas essas dicas num vídeo só para facilitar para vocês. Então nesse vídeo eu vou falar sobre equipamentos, ferramentas, aplicativos, programas, enfim, tudo que eu recomendo e as possibilidades aí de quem quer começar a fazer arte digital com opções para basicamente todos os bolsos também. Mas antes de começar o vídeo eu queria dizer que independente se você está fazendo arte digital ou arte tradicional, o mais importante é a gente não se limitar pelas ferramentas. Eu sei que nem todo mundo tem condições de comprar equipamentos e ferramentas, então o que eu sempre falo para vocês é usem o que vocês têm à mão de vocês. Se vocês não têm condições de comprar materiais artísticos ou equipamentos, usem o que vocês tiverem à mão, que é o famoso lápis e papel e borracha, enfim. E é claro que você não precisa fazer arte digital para ser um bom desenhista, um bom ilustrador, principalmente se você está começando agora, se você ainda é iniciante, essa não deve ser uma preocupação, mas a gente tem que encarar todos esses materiais e ferramentas como ferramentas mesmo de trabalho e não deixar que elas limitem a gente ou impeçam de fazer o que a gente gosta. Bom, dito isso, agora eu vou apresentar para vocês alguns caminhos e algumas possibilidades de como vocês podem seguir pelo caminho de arte digital. Vamos começar então falando sobre equipamentos. Bom, os equipamentos mais conhecidos e mais famosos de arte digital são as mesas digitalizadoras. As mesas digitalizadoras convencionais, elas são como acessórios que precisam estar ligados a um computador ou notebook para funcionar. Alguns modelos de mesas digitalizadoras, como a Cintiq e até mesmo alguns modelos da Huion, elas funcionam como monitor, ou seja, você desenha na própria tela. Mas esses modelos, eles são muito mais caros e um pouco mais inacessíveis, assim, digamos. E eu recomendo eles mais para quem já está se profissionalizando, já está trabalhando com ilustração. E aí, nesse caso, eu encaro como um investimento de trabalho. Mas nada impede que você comece com as mesas digitalizadoras mais acessíveis, mais convencionais, que elas são muito mais em conta, assim, digamos. Eu mesma comecei usando essas mesas digitalizadoras de linhas de entrada. Então, o que eu recomendo para vocês, se você for iniciante principalmente, é que você comece pelas linhas de entrada das marcas como o Wacom e Huion. Essas são duas marcas que eu conheço e já testei e recomendo. Então, as linhas de entrada da Wacom é a Wacom One e da Huion é a Huion 420. Então, esses são modelos que têm os valores bem mais acessíveis. E, infelizmente, por causa da alta do dólar, esses valores aumentaram bastante nos últimos meses. Mas fiquem de olho que algumas lojas acabam fazendo promoção e daqui a pouco também vai ter o Black Friday. Então, fiquem de olho nos preços, que com certeza vale muito a pena. E também existem outras marcas do mercado, inclusive algumas que vocês me perguntaram, mas, infelizmente, não testei, nunca testei essas outras marcas. Então, eu prefiro não recomendar elas aqui para vocês. Mas se vocês procurarem na internet por resenhas e tudo mais, vocês com certeza vão encontrar outras pessoas falando sobre essas outras marcas. Bom, como eu falei para vocês, as mesas digitalizadoras, elas são o acessório mais comum, assim, para quem está iniciando em arte digital. Mas eu entendo que, hoje em dia, não é todo mundo que tem um computador ou um notebook, até mesmo que aguente alguns programas de edição e de desenho de ilustração. Então, eu coloquei aqui como opção também de equipamentos, tablets e iPads. Outro ponto positivo sobre tablets e iPads é que, ao contrário das mesas digitalizadoras, você não precisa ter um computador ou um notebook para ligar e poder usar. Então, eles também são equipamentos muito mais versáteis, porque você consegue colocar na bolsa e desenhar e trabalhar em outros lugares fora do seu escritório, não necessariamente sentado na frente de um computador ou de um notebook. Então, eles são um pouquinho mais versáteis. O iPad e algumas tablets Android têm as suas próprias canetinhas para desenhar, né? No caso do iPad, tem a Apple Pencil e algumas tablets da Samsung, e talvez outras que eu não conheço muito bem, já vem com a caneta para você desenhar. Infelizmente, não são todos os tablets que vêm com essa caneta, o que, na verdade, gera um certo problema, porque eu andei pesquisando recentemente sobre canetas para a gente usar em outros equipamentos, e não existem muitas opções que são realmente muito boas, assim, e as opções que existem nem sempre funcionam no equipamento que você tem na sua casa e tudo mais. Então, eu recomendo que vocês façam uma pesquisa para encontrar uma caneta que funcione numa tablet que você tem na sua casa, por exemplo. Bom, como vocês já devem saber, principalmente para quem me acompanha aqui no canal, eu tenho um iPad e eu vou colocar todas as configurações dele aqui na descrição para vocês, mas, resumindo, eu tenho um iPad 6, que é uma versão de 2018, com a Apple Pencil da primeira geração. E esse é um modelo que, obviamente, ele funciona com a Apple Pencil, mas vocês têm que ficar ligados, porque não são todos os modelos de iPad que funcionam com a Apple Pencil. E esse foi o equipamento que eu investi recentemente e que realmente teve um impacto bem grande, assim, no meu processo de criação, porque antes eu trabalhava muito na frente do computador e tudo mais, desenvolvendo os meus trabalhos de ilustração, e com o iPad eu consegui meio que sair um pouco do ambiente do escritório, assim, digamos, da frente do computador. Então, eu consigo desenhar em outros lugares, até mesmo dentro de casa, né, mas para a gente conseguir colocar na bolsa e desenhar em outros lugares e tudo mais. Então, é um equipamento bem versátil e que eu gosto bastante de usar, assim, mudou bastante o meu processo e eu me sinto mais motivada a produzir e tudo mais, tanto que as minhas últimas ilustrações que eu postei no meu Instagram, eu fiz basicamente todos no iPad. É óbvio que para alguns trabalhos profissionais eu ainda uso a mesa digitalizadora, no computador, no computador e tudo mais, é a minha síntica, mas o iPad realmente mudou bastante a forma com que eu trabalho, assim, sabe, o meu processo criativo e me incentivou muito também. E algumas pessoas, elas me perguntam, assim, qual que eu recomendo mais para quem está começando. Então, o equipamento que eu mais recomendo para quem está começando com arte digital são as mesas digitalizadoras, porque elas têm um custo-benefício muito interessante, principalmente os da linha de entrada, que varia. Antigamente estava em torno de 250, 350 reais, agora está um pouquinho mais caro, por causa, que nem eu falei para vocês, da alta do dólar. Mas, para quem está começando, essa é a ferramenta que eu mais recomendo. Mas, para quem tiver uma grana a mais para investir e tiver um pouco de dificuldade de trabalhar no computador ou não gostar muito da ideia de, tipo, desenhar no lugar e olhar para outro lugar que não seja o lugar que você está desenhando, né, que isso, às vezes, é uma dificuldade. Nesse caso, eu recomendo investir no iPad, que tenha compatibilidade com o Apple Pencil, porque o trabalho com o iPad, ele é muito bom mesmo. A caneta, ela é muito boa, ela responde muito bem. E os programas também que dá para a gente usar, tem vários programas, tem desde programas gratuitos até programas pagos, que não são tão caros assim. Eu vou falar sobre os programas mais para frente nesse vídeo. Então, geralmente, é essa dica que eu dou para quem está começando, sabe? Se você não tem muita grana para investir e quer começar, eu recomendo as mesas digitalizadoras. Se você já tem uma grana a mais ali, que você conseguiu guardar e você quer investir no equipamento, assim, que você vai ter, com certeza, um retorno muito legal, assim, porque todo mundo que eu conheço que trabalha com iPad se apaixona na hora, sabe? É muito difícil ter alguém que tem dificuldade de usar o iPad porque você está desenhando, olhando ali para a tela e a Apple Pencil tem uma resposta muito legal, tem vários níveis de pressão e tudo mais. Então, essa é a dica que eu tenho para dar. E um outro equipamento ainda que você pode usar são os celulares, né? O seu próprio celular aí em casa. O único problema do celular é que a tela é realmente muito pequena, o que dificulta bastante para trabalhar, mas ela impede que você faça isso. Inclusive, nos últimos dias, eu estava testando uma canetinha que eu comprei no Mercado Livre, tipo essas canetas estilo, sabe? Mas desses modelos mais baratinhos, e eu estava desenhando no celular com essa caneta, então ela meio que quebra um galho, assim, às vezes a gente sai, quer fazer uma anotação, quer fazer um rascunho e tudo mais, também funciona. Agora, se você pretende usar o celular para fazer trabalhos um pouco mais elaborados, assim, digamos, aí eu já não recomendo muito, até porque eu não encontrei nenhuma caneta que realmente funcionasse como as canetas das mesas digitalizadoras ou as canetas do iPad ou de tablets que já têm canetas próprias. Então é muito difícil achar uma caneta que realmente funcione, que tenha uma boa resposta e que tenha mais precisão, assim, porque essa caneta que eu testei, ela não tinha muita precisão, mesmo a ponta fina, né? Ela tinha uma ponta fina e ela não tinha resposta, às vezes você fazia o traço várias vezes e não pegava. Então, acho que essa é a maior dificuldade de trabalhar com o celular, porque ou você usa o dedo para desenhar no celular, ou você usa essas canetas que ou elas vêm com a ponta fina ou elas vêm com uma borrachinha e a borrachinha eu até achei um pouco mais interessante, assim, de trabalhar. Mas mesmo assim, você não vai conseguir fazer nada muito elaborado, tanto pelo limite, né, do tamanho da tela e tudo mais. Então, principalmente, assim, se você não tem um celular que tem um bom rádio, para você usar algum aplicativo mais pesado, mas enfim. É também uma opção para caso você queira fazer algumas coisas mais livres, assim, digamos. Bom, agora que a gente falou um pouquinho sobre equipamentos, vamos falar sobre aplicativos. Então, vou começar falando sobre aplicativos para computadores e notebooks, né? Então, se você tem ali um computador, você vai conseguir usar esses programas, que são o Photoshop, que é um programa bem conhecido, já, de quem trabalha com ilustração e desenho, mas infelizmente é um programa pago e ele não é barato. Então, eu assino o pacote Adobe porque eu trabalho com muitos programas da Adobe, então, eu faço, além de usar o Photoshop, eu uso os programas de edição de vídeo, de edição de áudio, entre outros também que eu costumo usar para fazer os meus trabalhos no geral. Então, para mim, vale a pena pagar pelo pacote, mas não é um valor tão acessível porque é uma assinatura, então você paga mensalmente para ter acesso aos programas. Mas existe uma alternativa para o Photoshop, que inclusive é muito parecida, com o visual, assim, do programa, que é o Krita. O Krita, ele é um programa gratuito que tem se desenvolvido muito nos últimos tempos, então, a gente pretende também fazer um vídeo para falar só sobre o Krita, porque ele é um programa muito legal, principalmente para quem faz desenho e ilustração, e é totalmente gratuito e você pode configurar ele para usar os mesmos atalhos e as mesmas configurações do Photoshop. Então, para quem já está acostumado a usar o Photoshop, pode ainda usar o Krita nesse modelo ali compatível com o Photoshop, que é bem bacana. Então, super recomendo o programa Krita. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns aplicativos que funcionam tanto em Android quanto para iPads e que são gratuitos. Então, nós temos o Autodesk Sketchbook, o EBS Paint X, o Mad Game... Mad Bang... Mad Bang Paint e o Infinity Painter, que, infelizmente, ele tem uma versão gratuita que é de teste e depois desse tempo você tem que pagar para ter acesso a todas as configurações dele. Mas eu coloquei aqui como uma versão gratuita porque vocês podem baixar e testar e ver se vocês gostam dele. Então, tem essa versão de teste que é de uma ou duas semanas que vocês podem usar para testar. Eu super recomendo porque eu gostei muito desse programa, inclusive, para quem tiver curiosidade de ver, eu trabalhando nesses programas, eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição para vocês poderem conferir, que é eu testando esses programas. O único que eu não testei ainda foi o Mad Bang. Então, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que aí eu faço um vídeo também testando o Mad Bang e outros programas que vocês também já me sugeriram para desenho. E esses programas, eles funcionam tanto para Android, então você pode baixar no seu tablet, no seu celular e também no seu iPad. E nós temos também alguns programas exclusivos para iPad, como o caso do Procreate, que é o meu programa principal para trabalhar no iPad. Eu gosto muito dele porque ele é muito intuitivo, então ele é fácil de mexer, você vai descobrindo bem rapidinho, bem na prática mesmo, como usar todas as configurações dele. Então, eu gosto bastante dele por causa disso. E também tem uma boa variedade de pincéis, você pode também baixar ou comprar alguns pincéis para usar nesse programa que eu achei bem legal. E temos também o Adobe Fresco, que também é um programa exclusivo da Adobe. Se eu não me engano, ele tem também uma versão gratuita para teste, mas eu não tenho certeza. como eu assino o pacote Adobe, eu tenho acesso ao programa. Então, eu gosto bastante dele, eu não acho ele tão intuitivo quanto o Procreate, mas ele tem um efeito de aquarela muito interessante, muito legal mesmo. Então, se vocês procurarem na internet, vocês com certeza vão encontrar uma galera usando o efeito de aquarela do Fresco, que é muito impressionante mesmo. Então, essas são as duas opções exclusivas para iPad. Bom, pessoal, esses são os programas e aplicativos que eu já testei, com certeza existem muitos outros aí. Então, se vocês tiverem sugestões ou quiserem que eu teste esses programas ou aplicativos, deixem aqui nos comentários, que aí eu posso trazer um próximo vídeo testando esses aplicativos também. Bom, pessoal, agora eu vou dar algumas dicas finais para quem quer começar a fazer arte digital. agora que você já sabe quais são as possibilidades de equipamentos que vocês podem usar e de aplicativos também. O mais importante, fora vocês escolherem quais são os equipamentos e aplicativos que vocês vão usar, é vocês dominarem as suas ferramentas. Então, dediquem um tempo de vocês para vocês mexerem bastante com as ferramentas e testarem bastante elas até vocês começarem a pegar o jeito. E se vocês estiverem tendo muita dificuldade dificuldade para se adaptar, vocês sempre podem buscar, por exemplo, tutoriais na internet sobre como mexer em determinado programa, determinado aplicativo. Isso com certeza ajuda muito para quem está muito perdido e está tendo muita dificuldade de se adaptar a eles. E quanto às mesas digitalizadoras, especialmente, eu sei que muita gente tem dificuldade de se adaptar a elas principalmente pelo fator de que você está desenhando ali na mesa e você está tendo que olhar para uma outra tela e não para onde você está desenhando. Isso realmente é uma dificuldade muito grande para quem está começando a usar de digital com as mesas digitalizadoras. Então, a minha dica é treinem bastante até vocês começarem a pegar o jeito. Infelizmente, esse é um processo mesmo que leva tempo e é preciso ter muita prática e muita experiência para começar ali a dominar essa ferramenta. Mas não desanimem logo de cara, é super normal vocês ficarem frustrados nas primeiras tentativas e existem até alguns... alguns hacks, assim, digamos, para quem está tendo muita dificuldade, por exemplo, para estabilizar o traço. Se o traço, ele sai muito torto ou ele não está, tipo, muito firme, existem alguns estabilizadores de traço que alguns programas já vêm com estabilizador, por exemplo, Krita, ele já tem um estabilizador e é um programa gratuito e vários aplicativos também de desenho, eles têm um estabilizador, então, tipo, o seu traço é muito mais firme, assim, digamos, e não tão tremido. Então, procurem nos aplicativos que vocês estiverem usando por esse estabilizador e também existem até alguns plugins que vocês podem baixar para alguns programas que vão ajudar, a fazer essa estabilização de traço e isso ajuda muito para quem está tendo especificamente essa dificuldade, assim, que eu vejo que é uma dificuldade muito comum para quem está começando a usar, principalmente, mesa digitalizadora, né, porque você tem aquela questão de não estar olhando para onde você está desenhando e nem sempre, né, as mesas, principalmente as de entrada, tem uma boa, tem uma resposta tão boa quanto as mesas profissionais. e isso é normal, tá, gente, vocês vão pegando o jeito com a prática mesmo. Outra dica que eu dou e que vocês me perguntam muito é sobre quais são os brushes ou pincéis que são legais de usar nesses programas. Enfim, cada programa e cada aplicativo tem a sua gama de pincéis ali para vocês usarem, né, então, a minha primeira recomendação, caso, quando vocês receberem, quando vocês baixarem um aplicativo, é vocês testarem todos os pincéis disponíveis nesse programa. Então, testem todos e vão salvando aqueles que vocês acham que dão um resultado legal e que tem a ver com o estilo de vocês e que vocês querem fazer de pintura. Então, os que geralmente eu sempre salvo são os pincéis bons que lembram lápis para fazer sketching. Então, a maioria desses aplicativos tem pelo menos uma opção de lápis, né, ou de pêncil, que ele dá aquele efeitinho que parece mesmo a grafite do lápis no papel. Então, eu gosto muito desses. Eu tenho sempre, eu sempre salvo um brush para fazer, tipo, lineart, então, que seja, eu não gosto muito daquela lineart muito lisa, então, geralmente, é um que lembra mais bico de pena e tal, que ele tem uma texturinha ali no traço, então, geralmente, eu vou sempre testando e salvando. Então, essa é a minha dica para vocês, sempre que vocês pegarem um aplicativo novo, um programa novo, testem todos os brushes, e salvem os favoritos. E vocês ainda podem buscar por algumas opções, tem muitos pacotes de brushes gratuitos na internet, eu vou deixar algumas sugestões aqui na descrição também, em especial para Photoshop e para iPad, que são os dois, para iPad não, para Procreate, que são os dois programas que eu uso mais no meu dia a dia, então, tem vários pacotes que vocês encontram gratuitos na internet, e super, tipo, é legal de vocês testarem e ver se funciona com vocês. E tem também os pacotes pagos, né, então, se vocês acharem legal ou puderem investir em pacote de brushes, alguns são muito bacanas também. Bom, agora, algumas considerações finais aqui para vocês. Uma coisa que eu vejo, assim, principalmente, hoje em dia, é que existem muitas opções para fazer arte digital do que na época que eu comecei, há mais ou menos uns 12, 13 anos atrás. Naquela época, não existiam muitas, primeiro, não existia iPad, né, então, e nem os smartphones, então, não tinha como a gente fazer a de digital em outro lugar que não fosse pelo computador. E, naquela época, também, não tinha muitas opções de marcas de mesas digitalizadoras. Eu lembro que a primeira mesa digitalizadora que eu comprei foi uma super baratinha e que me rendeu uma bela de uma tendinite e aí, logo depois dela, eu comecei usando as linhas de entrada da Wacom, que eu super recomendo, como eu falei para vocês, eu usei muito dessas mesinhas mais básicas da Wacom quando eu estava começando e, basicamente, eram essas opções que a gente tinha naquela época e, hoje em dia, você consegue trabalhar no celular, em tablets e iPads, enfim, tem muitas opções de como você pode trabalhar e, às vezes, também, essas opções deixam a gente um pouco confuso porque a gente tem que acabar fazendo uma escolha e, para quem está começando, principalmente, é um pouco difícil ali porque você não sabe se você vai se dar bem com o material, com o equipamento, enfim. Então, eu quis fazer esse vídeo justamente para mostrar para vocês as possibilidades de como você pode fazer a arte digital, quais são as opções de ferramentas, enfim. E, como eu falei para vocês, você não necessariamente precisa gastar muito para começar fazendo arte digital, você pode simplesmente comprar uma dessas canetinhas de usar em celulares e tablets no geral, elas não são lá aquelas coisas que você não vai ter o melhor resultado possível, mas já dá para começar ali a brincar, então, você super pode começar de uma forma bem, tipo, com baixo custo, assim, digamos, usando já o que você tem em casa, o seu próprio celular, enfim. Claro que você não vai ter os melhores resultados, mas super dá para você começar assim e depois você pode ir avançando ali, comprando uma mesinha digitalizadora ou uma tablet que não seja um iPad, que eu sei que o iPad tem um custo muito mais alto, mas de repente uma tablet mais simplesinha que já vem com uma caneta, por exemplo, algumas da Samsung tem essa opção e tem um custo um pouco menor do que os iPads, então, também é uma opção, mas se você tiver uma grana a mais para investir, você pode investir no iPad, porque a experiência com o iPad com certeza vai trazer muitas facilidades para quem está começando, justamente porque ele é muito intuitivo de você usar. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aproveitado bastante as minhas dicas, se vocês ainda tiverem dúvidas ou vocês quiserem saber mais sobre o tema, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários, quem sabe eu posso trazer essas informações num próximo vídeo. Então é isso, pessoal, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar like, de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, de acionar o sininho das notificações para não perder nada que eu posto por aqui e até a próxima. Tchau!